Esse é o aeroporto de Aracajú, aeroporto Santa Maria Ponte da Barra dos Coqueiras Ponte da Barra dos Coqueiras, olha aqui, uma ponte estalhada, bonita Que coisa linda, hein? Olha isso, que beleza, hein? Aqui, olha, como é que é o nome do Rio mesmo? Rio Sergipe Rio Sergipe, esse aqui do lado, e a ponte é essa daqui Dá pra passar a pé aqui também de bicicleta? Dá, tem aqui, olha, tem um espaço pra pedestre ali, olha o pedestre ali Um ciclista, muito bom, hein? Bonita a ponte, então do lado de lá já é? Aracajú Aracajú, pra trás da ponte é Barra dos Coqueiras, é isso? Muito bom, hein? Aqui Aqui é um dos pontos turísticos, aqui Onde tem essas estátuas E aí o nosso amigo Abel do Uber parou até aqui pra gente fazer uma fotinha Olha que coisa linda Muito bonito, hein? Mas é bom aqui vir à tarde, né? Que o sol já irá, agora tá de manhã, né? Esse é o aeroporto de Aracajú, aeroporto Santa Maria Tá passando por reformas, tá no finalzinho da reforma já, né? Começou ali entre 2022 e 2023, nós estamos na área de embarque e desembarque também Onde ficam os táxis, param os aplicativos aqui também Os transportes aqui de excursão ou de van E ali na frente já tem a Localiza, né? As empresas de aluguel de carro E bem em frente também fica um estacionamento aqui Que é pago, né? O estacionamento não é público O estacionamento pago bem aqui Vamos conferir como é que ele é por dentro? Simbora! Essa é a entrada, como eu disse, tá passando por reformas Olha só, aqui o desembarque doméstico O check-in fica pra cá E ali a sala de embarque que nós vamos conhecer ali Vamos pro check-in primeiro Falando um pouquinho do aeroporto O aeroporto foi inaugurado em 1958 Quem esteve aqui foi a época presidente do selê do Kubitschek Mas é claro que antes disso Aracaju também tem a sua história na aviação Hidroaviões na década de 20 Já pousavam aqui no Rio Sergipe O aeroporto veio atender uma demanda de turistas E passou por várias reformas E essa última, quando a AENA venceu a concorrência E passou a administrar, como vocês veem ali, o aeroporto Foi em 2019, teve a licitação E em 2020 ela sumiu aqui Bem lá pela pandemia E aí deu aquela segurada, né? A reforma começou ali entre 2022 e 2023 E continuam até hoje Antes da reforma, eu perguntei Como eu nunca estive aqui Antes da reforma, eu perguntei pro pessoal Eles me falaram que aqui Não tinha essa parte de cima Ali seria a parte do check-in E aqui já seria praticamente o embarque O embarque era direto na pista Hoje ele conta com dois fingers A gente vai ver lá em cima a área de embarque E antigamente eles tinham aqui também Uma área de observação De pousos e decolagens Hoje, infelizmente, já não tem mais É uma coisa que eu acho muito bacana Nos aeroportos Alguns tem ainda, como o de Recife Ainda tem uma área Tem restaurante, praça de alimentação Que a galera vai pra ver pouso e decolagem Vamos lá Na área comum aqui Ali Em reforma Aqui tem Aqui tem Delta Aqui é lembrancinha Agência da Latam Da Gol tem vários, né? Aí tem Mais um aqui Um lanchinho aqui Que é um Cachorro quente Aqui é outra entrada Um andando mais Esse sapato tá todo em reforma aqui Tem uma área aqui Comum aqui na frente Em frente à alimentação Bem decorado Paisaginhos bonitos Aqui mais um café Aqui é a loja da Gol Estou seguindo mais Essa aqui é a parte do embarque, né? Do check-in Aqui é aluguel de carro Aluguel de carro Mais uma locadora de carro Eu vou chegar perto do desembarque ali Desembarque doméstico Lembrando que é um aeroporto internacional, né? E aqui tem um restaurante aqui também Com aqueles pratos, né? Tipo prato executivo aqui também Vou falar até de preço, ó Tem de 34, de 37 Tem tábuas de 35 Chupe ali Você pode comprar também E aqui é o final, portanto Dessa parte do aeroporto Aqui é o desembarque Como eu falei pra vocês O desembarque doméstico Por aqui que eu cheguei Inclusive tem um ATR parado lá Olha uma olhadinha nele lá É um ATR lá Vamos seguir mais? Vamos seguindo mais aqui? Vou conferir agora A parte do check-in ali E vamos para A área do embarque também Como eu falei ali Ali É climatizado Tem internet pra você utilizar Vamos ver alguns voos? Vamos para alguns voos De hoje, hein? Chegadas, ó E partidas Vamos pra chegada primeiro? Vamos pra chegada, ó Ih, já mudou Vamos pra partida, então Partidas aqui, ó Recife Guarulhos É o meu que eu vou Que é esse aqui da Latam Eu vou Tá aqui, ó 3, 2, 2, 3 Recife Recife Guarulhos Brasília Estão aqui Galeão Ó, tem voo pro Galeão E as chegadas Que estão aqui do lado Vou deixar na tela aqui, ó Chegadas de Recife Guarulhos Galeão Guarulhos Brasília Recife Todos aqui Tranquilo? Todos confirmados Ou previstos Tá tudo ali Vamos seguindo mais? Mostrando aqui, ó A parte do paisagismo Aqui Do aeroporto Ah, ali também tem uns totens Ali pra você fazer O seu check-in Tótem da Gol E tem também O tótem da Latam Olha, essa parede aqui Ficou bem decorada, hein Olha isso, hein, gente Ó Chegar pertinho Pra vocês verem Que decoração bonita, hein Todo trabalho De artesanato Muito bonito mesmo, hein E aí andando no aeroporto Olha o seguidor aqui, Luciano Dá onde que você é? Luciano, você era de São Paulo, é isso? Isso, de Caçapava Interior de São Paulo Vale do Paraíba Vale do Paraíba E aí, veio morar pra cá? Vim morar pra cá Tem uns dois anos Bom demais aqui, hein Demais, cara Eu sigo o canal aqui do Carrier Várias dicas aqui do Atacadão Do Brás A conexão do Brás Aprendi muita coisa com os vídeos dele Vários contatos, lojistas, enfim Lá no Brás A minha ideia era trazer produtos Pra trabalhar aqui Mas a coisa acabou que não acontecendo Mas, cara Não deixa de seguir Aí você não foi embora Continua aqui Continua aqui, cara Aqui é maravilhoso É muito bom Clima bom Clima bom Bom pra passear As pessoas agradáveis Sim, é isso que eu falo É barato O custo de vida aqui é muito bom Vale muito a pena Gente, o que ele estiver falando É verdade É isso aí O canal do Brás Quem tá acompanhando esse aqui É um canal de viagem lá Viajando com o Fernando Mas o do Brás É outro canal Vou deixar aqui também Na descrição Quem quiser acompanhar lá Pode acompanhar Obrigado pela força Deixa eu cumprimentar o amigo aqui Tô de bom pra vocês Rapaz, aí sim Abraço Tchau, tchau Bora pro embarque Pegar a escada rolante Vamos lá pra cima A patroa já passou Na minha frente aqui Já subiu Simbora, hein, gente Alguns trechos em obra Subimos a escada rolante O embarque tá bem ali Então Vamos passar na maquininha ali Não vou mostrar Não vou mostrar Porque tá no meu celular aqui O QR Code Então não vai dar pra mostrar pra vocês Bom, já passei Agora é hora de passar ali Tirar cinto Tirar moeda Tirar tudo Simbora Bom, passado o raio-x Aí você procura os portões A princípio Portão 2 a 4 O nosso voo ali da Azul Deixa eu ver aqui Pra Guarulhos Às 11h25 Tá marcado o portão 4 Então seria pra lá Mas vamos dar um giro por aqui Pra conferir, né Começar desde o portão 1 aqui Se eu puder Vou mostrar até o banheiro, hein Olha aí Tá tudo muito bonito Ar-condicionado gelando bastante E aqui tem um Delta Expresso Que vários aeroportos tem Ah, outro detalhe desse aeroporto Que é até legal mostrar agora ali Dá pra observar ali Naquele helicóptero ali É que aqui também Tem um volume grande De Pousos e decolagens de helicóptero Porque aqui eles atendem As plataformas de petróleo Tanto aqui do Sergipe Quanto de Alagoas, né Vamos acompanhar Tá ali o helicóptero saindo E tem um ATR Chegou um A320 ali E um ATR Então ela tem um ATR Tá saindo bem aqui do lado Vou mostrar pra vocês Deixa eu abrir a imagem aqui, ó O ATR já tá ali Pushback ali Vamos acompanhar ali, ó Aqui tem também um cachorrão aqui Igual tem lá embaixo A sala VIP A sala VIP Eles estão Da AMBAR Ó, onde? Tão terminando ainda Então não tá pronta ainda Não tem sala VIP aqui, tá bom? Aqui o portão 2 e 3 E o 4 tá lá no final Onde tá chegando um voo de Guarulhos ali Aqui tem mais um espaço de café Aliás, bem bonito, ó Bem diferente Olha só como é que são as mesinhas ali, ó Chama Boleria das Marias Tem bastante docinho aqui E salgados também E o café expresso E aqui do lado Nós temos hambúrguer aqui É uma hamburgueria Vamos ver preço? Vamos lá Tem combo de 40, 50, 60 Vou botar ali Na tela Pra vocês verem Olha só aqui Tá no preço, viu gente? Preço de lanchonete normal Tá desembarcando ali Que é o portão 4 Onde eu vou também Esse é o simpático aeroporto Santa Maria De Aracaju, Sergipe Olhos sanitários Todos novinhos Bem bacana Bom, se você chegou a esse vídeo aqui Pesquisando como é o aeroporto de Aracaju Aeroporto Santa Maria Então, minhas considerações são essas Muito bacana Tudo funcionando perfeitamente A exceção ali da sala Vip pra quem Quando você chegar aqui Talvez já esteja pronto Esse vídeo foi gravado No mês de maio de 2024 Algumas obras terminando Mas o aeroporto Muito bom mesmo Funcional Nota 10 Internet Ar-condicionado perfeito É aquele aeroporto já no estilo mais moderno Uma varinha assim Pra gente observar ali Os pousos de decolagens E agradeço Se você gosta desse conteúdo Se puder se inscrever no canal Deixar um comentário carinhoso Um grande abraço E até a próxima gente Tchau Simbora Ah, tem um vídeo do voo aqui também Na sequência Que é aqui de Aracaju Para Guarulhos Aqui nós vamos de Latã Então, na sequência Tem até aqui Pode clicar aqui e já assistir também